A cadeneta de poupança pode não ser mais tão atrativa. Sami Dana. Duas notícias da última sexta-feira dão uma indicação de como o brasileiro trata o seu dinheiro. A primeira foi de que a poupança aumentou o saldo positivo no ano. As captações superaram os saques em 7 bilhões de reais em outubro, segundo o Banco Central. Como comparação, em outubro de 2019, a poupança fechou o mês no negativo, com o saque superando os depósitos em 247 milhões de reais. Nos dez primeiros meses do ano, o saldo na poupança cresceu R$ 144 bilhões. Um resultado que supera e confoga os R$ 13,3 bilhões do ano passado inteiro. A explicação é conhecida. Com a epidemia de Covid-19 e as medidas de isolamento, além de alguns fatores como o auxílio emergencial, as pessoas conseguiram, ou pelo menos se esforçaram muito para guardar dinheiro nos últimos meses e tentar engordar a poupança. Só que quem vai para a poupança está perdendo dinheiro. E aí vem a segunda notícia. A poupança está tomando uma goleada da inflação. Com o IPCA, o Índice de Presa ao Consumidor Ampo, tendo chegado em outubro a 0,86% e o acumulado em 12 meses em 4%, aproximadamente, a poupança rendeu nesse período 2,5%. Está 1,4 ponto percentual no negativo, segundo a plataforma economática. Ou seja, mesmo com as pessoas guardando mais, o dinheiro está valendo menos. Mas, como ninguém gosta de jogar dinheiro fora, por que o brasileiro não desiste da poupança? Eu acredito que dois fatores explicam. O primeiro é a memória do período de inflação alta. Quando os preços subiam muito, a poupança subia tentando acompanhar e as pessoas tinham a impressão de um rendimento mais alto, mesmo que ele fosse camuflado pela inflação. O outro é a noção de segurança. Os poupadores têm a impressão de que, na poupança, o dinheiro está protegido. Só que, hoje em dia, você tem investimentos com o mesmo risco da poupança, que é o CDB, LCI, e que rendem mais, na maioria dos casos, além de ter a proteção do fundo garantidor de crédito. Isso sem falar nos papéis do governo. Os papéis do Tesouro e PCA, por exemplo, acompanham a inflação e ainda pagam um percentual acima disso. São opções que a maioria dos investidores ainda ignora e, por falta de conhecimento, ainda deixam dinheiro na poupança. Mas fique esperto. Tem muitas ferramentas capazes de proteger o seu dinheiro com um risco igual e, às vezes, até mais baixo que a poupança.